Wasp Network, rede de espiões, dirigido e roteirizado por Olivier Assay. E no elenco a gente tem um elenco estelar, na verdade. Penélope Cruz, Edgar Ramirez, Wagner Moura, fazendo de novo dupla com a Ana de Armas, eles fizeram dupla no filme Sérgio, e temos Gael Garcia Bernal. Espiões cubanos se infiltram em um grupo de exilados em Miami, nos Estados Unidos, obviamente, para deter o terrorismo em Cuba. Na verdade, o terrorismo contra Cuba, contra o regime do Fidel Castro. O filme é baseado em fatos e adaptado do livro de Fernando Moraes. Temos uma boa premissa aqui, na verdade, uma montagem inicial a partir de uma apresentação muito dinâmica dos personagens, que pareciam ser os principais, depois a gente vê que não é bem assim. Eu acho que o mais legal é uma narrativa, a princípio, muito fluida, sem nenhum movimento maior do que ela realmente precisava ter. Em resumo, ele é um filme calmo, tranquilo, e isso vende um monte de coisa que depois ele não se confirma. Pois, passado esse primeiro ato muito efetivo, o prumo é perdido e fica muito difícil dizer o que o filme de fato quer ser. A impressão que fica é a de terem filmado errado, sabe, filmado errado mesmo. Nada mais parece orgânico, apelando inclusive para um narrador que praticamente só aparece uma vez na trama inteira, exatamente ali no meio do filme, a fim de fazer uma emenda com o que a gente estava vendo, com o que estava por vir, com o novo filme que estava por vir. Só que o narrador cai de balão, não pertence ao estilo proposto e anuncia, ele vende uma escalada que não acontece, que não acontece mesmo. O filme se propõe a tratar uma rede de espiões, conflito qual se encerra na metade do segundo ato, é antes da metade do filme praticamente, atingindo inclusive o seu clímax muito antes do final e deixando muito pouco para nos segurar por toda a duração do longa. O começo, ele se propõe a dar peso e protagonismo a três nomes, né? Os personagens do Edgar Ramirez, personagens do Wagner Moura, que a princípio rouba a cena, e o não menos importante, Gael Garcia Bernal. Sem explicação, o texto vai desistindo desses personagens, e nem o próprio René Gonzalez, que é vivido pelo Edgar Ramirez, tem real peso na história. E a história é aparentemente dele, é vendida como se fosse dele, é com ele que o abre-alas acontece. O personagem do Wagner Moura, por exemplo, ele serve absolutamente para nada, assim. Tira o segmento dele e você terá um filme de 1h30, que não vai mudar em nada em relação ao filme de 2h, que é o finalizado, que é o mostrado para a gente. Nenhum acontecimento parece ter realmente, nenhum, não estou falando só do Wagner Moura não, do personagem dele, mas nenhum acontecimento parece ter realmente o tom dramático, tampouco de ação, que haviam sido anunciados. Eles venderam refrigerante e entregaram água. Fica aí a leve impressão que você aprende mais sobre o assunto proposto no filme, lendo, sei lá, duvidosas páginas do Wikipedia, do que com esse filme em si, do que com esse roteiro em si. A falta de modulação de pontos altos e baixos deixa o filme muito flat, muito reto, muito plano. Há uma claríssima linguagem documental aqui, uma tentativa de linguagem documental, mas que não ajuda a inchadíssima história a ser amplificada, a ser toda mostrada. Falta então retirar aí a melhor característica da linguagem documental, que é o recorte. Ao escolher praticamente não ter um recorte nessa grande história, a trama meio que inexiste, vai perdendo força. Os conflitos caem do céu e se esvaem ali pelo ralo com a mesma facilidade com que caíram do céu. O que é curioso, pois, como eu disse, a matéria-prima é boa, o assunto é excelente, só que contado por um péssimo contador de histórias, que meio que se perde em detalhes pouco interessantes pro ponto central, o filme não consegue ir pra frente. O elenco, que tá bem entregue, ele é muito desperdiçado. A Penélope Cruz consegue ter três cenas isoladas que sugerem claramente onde poderia estar o tal do recorte do filme. A visão dela daquilo tudo bastava. Ela entrega, quase que sem querer, a melhor visão daquele filme. Uma mãe atingida pelo íntimo das escolhas nacionalistas ou patriotas, veja como quiser, de um marido obstinado e extremamente dúbio, né? Esse dúbio aí já conversaria tranquilamente ali com toda a visão política que você pode ter com relação a Cuba. O filme tava aí, cara. Não tem quem tira isso da minha cabeça. Enfim, isso, esse poder que a Penélope Cruz passa, é só mais uma oportunidade que, sei lá, que passa batida dentre várias outras que foram aparecendo. Eu sempre tenho dito, depois de Argo e de filmes dirigidos ali pelo Adam McKay, A Grande Aposta, o Vice, dos roteiros do Aran Sork, no caso Rede Social, Moneyball, Steve Jobs, O sarrafo do cinema contemporâneo de contar histórias reais, mesmo que sejam histórias longas e complexas, o sarrafo subiu bastante, cara. Subiu em fluidez, subiu em deixar em cena apenas o necessário, mesmo que o necessário ainda assim seja longo. E acho que subiu mais ainda em sairmos de dentro daquela proposta, compreendendo o todo a partir de poucos. O Jobs ensina muito isso, o Argo ensina muito isso. São poucos, porém abrangentes pontos de vista, é isso que falta muito nesse filme aqui. O Hospital Network, ele não é profundamente ruim, não é, mas também nem um pouco profundo. O ponto é que ele faz muitas escolhas erradas, muitas escolhas erradas, muitas, 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 muitas mesmo. O Hospital Network, ele não é um pouco profundo.